Um olhar. Um olhar simples, não consegue falar, mas pode comunicar e o sentimento mostrar. Como um olhar de espanto, um olhar de encanto, um olhar piscante, nos mostra amor no olhar resplandecedor, ou tendo uma profunda dor com tristeza em seu esplendor. Um olhar longe e distante. Um olhar quente e afegante. Num gesto muito romântico, torna-se um olhar falante.